olá oi meus amores tudo bom? tudo bom com vocês? gente, hoje eu eu vou fazer gócega no seu cérebro eu espero muito 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 que vocês gostem do vídeo de hoje deixe seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que eu postar aqui gente hoje não vai ter live mas amanhã segunda-feira terá live tá bom? eu espero para vocês às 22h30 mais ou menos aí eu vou estar deixando um recadinho na comunidade tá bom? é você que caiu de paraquedas agora no canal e não conhecia os meus conteúdos se inscrevam tá? é de graça não paga nada e deixe seu joinha comentem o que vocês acharam de mim do meu canal e dos meus vídeos tá bom? é seja lá comentário com críticas construtivas é eu aceito tá gente críticas construtivas eu abraço tá bom? então vamos começar o vídeo vamos lá tchau 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 é vamos começar então Vamos lá. 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 Então é isso, meus amores. Eu espero muito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Tchau, beijão. Beijão no coração. de todos vocês. Vamos lá. 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 Vamos lá.